Nunca, nunca. Não, mas é sério, o que vocês querem comer, mano? Papai. Papai. Nando! Não pode pedir pizza. A polícia traçou toda a rede que ligava o bandido à organização criminosa. Esse criminoso, conhecido como Nando da VA, está sendo procurado como um dos responsáveis por uma série de crimes ligados ao tráfico de drogas e até ao homicídio. Um sujeito desse aí tem que ir preso, mas preso mesmo. Bota na tela, por gentileza. Nem seu patrão deve saber teu nome. Não tem problema, não. Daqui a pouco todo mundo vai saber meu nome. Cê é louco, Donny. Não acaba nunca atingindo a caneta. É um hit atrás do outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.